O que nos mantém saudáveis e felizes enquanto passamos pela vida? Se você fosse investir agora no seu melhor eu futuro, a que dedicaria o seu tempo e a sua energia? A mensagem mais clara que tiramos desse estudo de 75 anos é esta. Bons relacionamentos nos mantêm mais felizes e saudáveis. Ponto final. E quando juntamos tudo, o que sabíamos sobre eles aos 50 anos, não foram seus níveis de colesterol de meia-idade que previram como iriam envelhecer. Foi quão satisfeitos estavam em seus relacionamentos. As pessoas que estavam mais satisfeitas em seus relacionamentos aos 50 anos eram mais saudáveis aos 80. Já que relações saudáveis protegem não apenas o nosso corpo, mas também nossos cérebros. Eu gostaria de encerrar com uma citação de Mark Twain. Mais de um século atrás, ele estava se lembrando de sua vida e escreveu isso. Não há tempo. Tão curta é a vida para discussões banais, desculpas, amarguras, tirar satisfações. Só há tempo para amar. E até mesmo para isso. É só por um instante. Uma vida boa se constrói com bons relacionamentos. Obrigado. Obrigado.